Boa noite turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade então às nossas aulas de bioquímica, nós estávamos estudando então a bioquímica da nossa urina, nós vimos ali a sedimentação, tá? Todos os compostos da sedimentação na nossa urina, e hoje nós estaremos vendo os compostos nitrogenados não proteicos. Eles não são proteicos, mas são compostos que serão metabolizados a partir de catabolismos das proteínas, de ácidos nucleicos e aminoácidos, tá? Então por mais que ele venha proveniente dessas proteínas, eles não são proteicos. E dentre desses compostos nós vamos ter lá a ureia, aminoácidos, ácido úrico, creatinina, creatina e amônia. Nós estaremos vendo então a ureia. A ureia, ela é o principal composto nitrogenado do sangue, sendo então formada no fígado a partir da amônia juntamente com o gás carbônico. E isso vai então demonstrar o ciclo da ureia. Eu vou estar passando para vocês agora o ciclo da ureia, tá? Então nós estaremos vendo aqui o ciclo da ureia. Então a ureia, ela vem proveniente da amônia. A amônia, ela é uma substância tóxica e ela precisa ser eliminada. Para ser eliminada, ela precisa primeiramente ser transformada em ureia. Ela vai ser feita lá no nosso fígado. Essa transformação de amônia para a ureia vai cair para a corrente sanguínea, vai chegar até os nossos rins e os nossos néfrons farão ali a sua excreção, tá? Para fora da célula. A creatinina também é um outro composto nitrogenado formado através de uma proteína. E ela vai ser formada nos músculos a partir da creatina e da creatinofosfato. Da creatinina vai ser através da nossa alimentação, nós vamos estar ingerindo a proteína. Essa proteína vai ser transformada em fosfocreatinina lá no fígado. E isso vai ser liberado, tá? Para os nossos músculos. E esse músculo vai gastar como energia. E vai transformar, tá? Nesse processo em creatinina e isso vai para a nossa corrente sanguínea. Vai ser filtrado nos nossos rins e ela vai, tá? Para a urina. Então, esse, tá? Essa é basicamente o processo de formação da creatinina. E por isso ela vai ter todo esse processo de transformação até chegar na nossa urina. O ácido úrico. A fonte do ácido úrico estão presentes no ácido nucleico e em outros compostos metabolicamente importantes como ATP e AMP. Uma coisa muito importante sobre o ácido úrico é que ele pode, nós podemos receber, tá? Essa presença do ácido úrico de duas formas. Pela síntese das proteínas, como a gente falou, eles vão estar presentes no ácido nucleico e também através da alimentação. Então, quando nós ingerimos proteínas ricas, tá? Em purinas, que vão estar presentes lá na carne, tá? Principalmente ali a carne de boi. E, tá? Metabolizando essas purinas, nós vamos ter a sua transformação lá na nossa urina como ácido úrico. Então, pessoal, esses são os compostos que nós podemos encontrar dentro da nossa urina. Cada composto, tá? É fundamental, por exemplo, o excesso de ácido úrico no sangue, tá? E também na urina, a gente vai determinar que esse indivíduo com certeza vai estar passando por algum processo também ali, como gota, tá? A pessoa pode ter ali colesterol alto, que pode, são várias eles que podem estar levando esse ácido úrico elevado, tanto na urina quanto no sangue. Então, a presença desses corpos nitrogenados na urina são normais, mas em níveis corretos, acima, tá? Desses níveis, eles vão indicar alguma patologia que esse indivíduo pode estar enfrentando, tá? Provavelmente, na função renal ali. E também, né, como são compostos nitrogenados que vão vir provenientes do sangue, da filtração lá nos nossos néfrons que ficam nos nossos rins, então pode ser sim de um outro órgão, tá? Que pode estar relacionado com a metabolização excessiva desses compostos nitrogenados. Nós estaremos vendo, então, nós estaremos vendo, então, na próxima aula, como é realizado o exame de sedimentoscopia. Eu quis terminar essa parte de compostos presentes na urina, antes da gente ver a prática. Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo essa aula prática sobre esses compostos que vão ser sedimentados ali no nosso exame de urina. Antes da gente terminar a nossa aula, tá? Vou trazer aqui pra vocês a correção da nossa atividade. Então, para o vídeo aí, pega a atividade número 4 e vamos corrigir junto essa atividade pra que, né, vocês possam ter ali a atividade correta no caderno, possam aprender e não ficar nada errado. Então, a atividade 4 trazia pra nós, trazia 4 perguntas. A primeira pergunta dizia O que o exame de sedimentoscopia pode identificar? Ela pode identificar hemácias, leucócitos, células epiteliais, cilindros, cristais, muco e flora bacteriana. Só isso que precisava responder. Na questão 2, falava Quantas hemácias por campo são consideradas normais na presença de urina? Lógico que hemácia pode indicar algum processo infeccioso. Então, de 0 até 2, tá? Até... De 0 até 2, está ótimo por campo, tá? De ser encontrada essas hemácias. Acima disso, pode estar identificando algumas doenças. E essa era a questão, a próxima questão. E falava Quando os níveis de hemácias estão elevados, podem causar quais patologias? Aí nós tínhamos, tá? As causas perrenais. E vocês poderiam citar todas essas que eu trouxe aqui. Se quiser, pausa o vídeo, copia lá, tá? Também falava das doenças renais glomerulares. Doenças renais não glomerulares. Causas pós-renais. Então, após ali um processo renal, né? Ou originou esse processo aí, tá? Cálculos urinários, cistítio e etc. Então, se você gostaria, né? E não respondeu isso, pausa o vídeo, copia essa parte, tá? E depois de sequência. A questão número 4, já falava em relação aos leucócitos, tá? Quando há número elevado de presença de leucócitos na urina, quais patologias podem estar identificando? Glomerulonefrite, infecções do trato urogenital, cistite, pielonefrite, prostatite, uretrite, inflamações diversas, lúpus, eritrematoso, tumores e etc. Então, esses seriam, tá? A resposta dessas questões. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido ali a questão da presença dos compostos nitrogenados não proteicos, tá? São provenientes de proteínas, mas não são proteicos. São uma forma de excreção de substâncias tóxicas ou das substâncias que precisam realmente ser eliminadas, que estão em excesso no nosso corpo. Então, essa foi a nossa aula. Fico aqui com vocês no restante dessa aula no nosso mural. Qualquer dúvida pode estar tirando por ali. Pode tirar também lá no chat ali particular da chamada. Pode também estar tirando ali da atividade. Então, pessoal, vou estar deixando para vocês. Eu já falei isso em relação à parasitologia, mas vou deixar para vocês em bioquímica também e em citologia. Os trabalhos que vão estar ali, tá? De quem está faltando. Vou repostar todos os trabalhos que nós tivemos até agora. Atividade 1, 2, 3, 4, 5. E vou estar colocando para vocês, marcando, tá? As pessoas que não fizeram trabalho para estar me mandando. Se tiver algum aluno, ah, professor, eu já mandei esse trabalho, não tem problema, não se desespera. Só me remanda de novo e está tudo ok, tá? Não vai perder nota por isso. Então, pessoal, é isso. Fico com vocês nesse restante de aula e tenha uma boa noite. Tchau. Tchau.